Ao longo dos anos, ao longo das décadas, o diabetes tem aumentado em uma proporção alarmante. E o pior de tudo, é uma doença às vezes silenciosa e as complicações que ela traz são devastadoras. E muitas dessas complicações são irreversíveis, no caso, por exemplo, da cegueira, doenças dos rins. Você pode também perder a habilidade de cicatrização de feridas no seu corpo. Algumas pessoas, por causa desse descontrole da glicose no sangue, perdem até as pernas. Precisam amputar pernas, cortar partes dos membros inferiores. Sem falar nos problemas cardíacos que são gerados por causa do diabetes descontrolado. E o interessante é que a causa primária do diabetes não é a glicose em si, mas a resistência à insulina. O seu corpo começa a lutar contra o excesso de insulina e acaba perdendo uma das suas funções vitais, que a gente chama de resistência à insulina. Você tem uma quantidade exagerada de insulina no seu corpo, mas ela não cumpre o seu papel principal, que é colocar a glicose dentro da célula. Não adianta tentar controlar o excesso de glicose no sangue. Você deve atentar para a causa primária, que é o excesso, o aumento exagerado da insulina. E isso se faz através de uma boa alimentação. Comer alimentos saudáveis, alimentos ricos em nutrientes, alimentos que forneçam as vitaminas, os minerais, as enzimas que você precisa para o seu corpo funcionar adequadamente. Se faltar algum desses materiais básicos, vitaminas, minerais, proteínas, enzimas, é claro que o corpo vai ter que arrumar uma artimanha para tentar reverter o processo. E isso nunca acontece. Um dos maiores problemas da humanidade nos dias atuais é a falta de ingestão de nutrientes adequados para uma boa saúde. E as toxinas, os venenos, os químicos que estamos ingerindo no dia a dia estão atrapalhando o corpo a se manter saudável. Aí nós temos dois problemas. A falta de ingestão de nutrientes e o excesso de ingestão daquilo que a gente não deveria colocar para dentro do nosso corpo. Se você quiser aprender profundamente sobre as doenças crônicas modernas e como revertê-las usando métodos naturais, é só você fazer o curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. Esse curso tem uma duração de dois anos e nesses dois anos você vai aprender terapias complementares, alternativas, usando meios naturais para você ter saúde, para você promover saúde e para você reverter vários problemas de doenças, principalmente as doenças crônicas. Esse curso não é somente um curso, ele é um curso profissionalizante. Você vai estar colocando mais uma profissão no seu currículo acadêmico, podendo trabalhar na área da saúde, usando meios naturais. Atender os seus clientes, pacientes, ter a sua clínica, ter a sua loja de produtos naturais, não importa. Você vai se tornar um profissional da saúde natural. E o melhor de tudo, você vai aprender primeiramente a cuidar de você e a promover a saúde em você, que é uma das coisas mais importantes que você vai aprender. Então não perca tempo, liga ou passe uma mensagem WhatsApp, no número que está aparecendo aqui abaixo, e faça o seu curso de naturopatia. As aulas são online e também ao vivo. Esse é um grande diferencial da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. Transcrição e Legendas Pedro Negri